Meu amor é uma princesa O seu especial é o seu beijinho Gosto tanto do seu carinho O seu especial é o seu beijinho Dá-me um beijo lá cá, meu bem Não o deis a mais ninguém Que veja gostoso, meu amor E se o teu beijo é o melhor Dá-me um beijo lá cá, meu bem Não o deis a mais ninguém Que veja gostoso, meu amor E se o teu beijo é o melhor Um beijo tem que se lhe diga Beija tão bem esta rapariga Um beijo tem que se lhe diga Beija tão bem esta rapariga Um gesto do coração É prazer e paixão Um gesto do coração É prazer e paixão Dá-me um beijo lá cá, meu bem Não o deis a mais ninguém Que veja gostoso, meu amor E se o teu beijo é o melhor Dá-me um beijo lá cá, meu bem Não o deis a mais ninguém Que veja gostoso, meu amor E se o teu beijo é o melhor Meu amor é uma princesa Mulher bonita, bem portuguesa Meu amor é uma princesa Mulher bonita, bem portuguesa Um beijo tem que se lhe diga Beija tão bem esta rapariga Um beijo tem que se lhe diga Beija tão bem esta rapariga Dá-me um beijo lá cá, meu bem Não o deis a mais ninguém Que veja gostoso, meu amor E se o teu beijo é o melhor Vamos um beijo lá cá, meu bem Não o deis a mais ninguém Que veja gostoso, meu amor E se o teu beijo é o melhor Dá-me um beijo lá cá, meu bem Não o deis a mais ninguém Que veja gostoso, meu amor E se o teu beijo é o melhor Vamos um beijo lá cá, meu bem Não o deis a mais ninguém Que veja gostoso, meu amor E se o teu beijo é o melhor E se o teu beijo é o melhor